Olá, minhas queridas e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, hoje eu estou trazendo para vocês aqui mais uma chacra. O pessoal aí do canal acabou pedindo para gravar uma chacra, que foi muito bem aceito. Então, eu estou aqui em Indaratuba, com domínio fechado, em mais uma chacra. Vou apresentar para vocês essa chacra, gente. Está incrível, uma chacra muito, muito boa. Muito bem localizada, uma chacra que está a 15 minutos, 10 quilômetros, das nossas referências, que é o cartão postal aqui de Indaratuba, que é o parque ecológico. Está em centro também. Vocês vão perceber que a chacra é encantadora. Então, venha comigo. Eu aqui, vamos lá, eu estava ali naquele canto, onde é a entrada da chacra. Já com o portão eletrônico, tá? E essa chacra é condomínio fechado, um dos principais condomínios aqui de Indaratuba. Vou estar passando para vocês aí o nome do condomínio, as descrições completas do imóvel para quem quiser saber mais. E digo para vocês, está em um preço excelente para venda. Para quem está buscando chacra no interior, é aqui, meu querido. Vocês acharam a chacra. E vocês percebem aqui, muito arborizada. Uma chacra muito bem cuidada. Chacra, eu vou explicar para vocês, não é de veraneio, tá? Ela pode ser utilizada. Chacra é moradinha normal, que vai te atender super bem. Então, me acompanhe, sejam bem-vindos. Meus queridos, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olha que isso, gente. Olha. Ela é abraçada por esse verde inteiro que temos aqui. E dá essa sensação maravilhosa. Esse aspecto muito bom na chacra. Lembrando, 2 mil metros de terreno. 350 metros de construção. Estou passando ao redor dela aqui, só para vocês terem ideia. Olha isso, gente. Uma casa, terra, toda varandada, com essa vista maravilhosa, para o pôr do sol. Essa chacra está incrível. Vamos lá. Vou mostrar ao redor para vocês aqui. Depois eu entro lá dentro para estar filmando a casa para vocês verem. Vou mostrar aqui. Essa chacra não possui piscina. Mas vou dar uma dica para você já. Você quem vai adquirir essa chacra. Eu tenho certeza que vai sair muito rápido. Vou dar uma dica aqui. Esse insight que veio agora. Esse espaço que você tem livre aqui. Dá para você fazer um deck aqui. Com essa vista maravilhosa. E sua piscina. Com essa borda infinita. Para essa mata linda que temos. E pôr do sol. Tentamos vir no pôr do sol hoje. Mas não vai dar por conta de compromissos dos proprietários. Mas só para vocês terem noção. Olha isso, gente. Que vista maravilhosa que temos aqui. Uma chacra muito bem cuidada. Um condomínio renomeado aqui em Datuba. Imaginem. Galera, imagina aqui. Você fazendo seu churrasco aqui. Com o deck de madeira. Uma piscina de borda infinita aqui. Sensacional. Olha isso. Estou tentando pegar o ângulo ampliado. Para vocês aqui terem noção. Da chacra inteira. Ah, eu vou explicar detalhes para vocês. As madeiras da casa. Elas são um pouco diferentes as vigas dela. Isso é um eucalipto tratado. Então, a casa possui 12 anos. E está muito bem conservada. Muito bem cuidada. Pelos proprietários. Aguentando para vocês terem noção lá agora. Da parte interna da casa. Onde, como eu falei. Não precisa ser uma casa para veraneio. Pode ser uma casa uso diário. Nosso parceiro lá, o Jonathan, também está aí. Filmando, fotografando também. Fazendo fotos. Enfim, para ajudar a gente aí. Galera, olha que vista maravilhosa. Nessa varanda aqui. Isso porque é terra, tá? Você tem essa vista maravilhosa. Esse sossego. Para o pôr do sol também. Imaginei lá. Estou imaginando já. Um deck. Uma piscina aqui. Maravilhoso. Não tem o que falar. Vamos lá. Na parte interna da casa. Aqui, a gente já se depara. Com essa sala imensa. Com o pé direito alto. Por mais que seja um pouco mais antiga a casa. Ainda a gente tem esse pé direito alto. Que é a sensação moderna de hoje. E lá é a entrada social. Onde eu mencionei para vocês no começo do vídeo. Vou mostrar aqui. Aqui é a entrada social. Tá? Entramos aqui logo na nossa direita. Temos um lavabo. Para atender a todas as partes. E uma vista ampla para vocês aí. Para vocês terem noção. Dessa sala toda integrada. Que a gente tem aqui. Nessa chácara. Ó. O que eu mencionei para vocês? Isso aqui. Isso aqui é madeira. Uma viga de madeira. Inteira. Tá vendo? Vocês conseguem perceber aí? Ó. É um charme maravilhoso. Gente, o frescor que está nessa casa aqui. É muito maravilhoso. É muito gostoso de estar aqui dentro. Então, vamos lá. Você consegue estar abrangindo aqui. Sua sala de estar e sala de jantar. Aqui, no nosso lado esquerdo. A gente tem. Uma copa, né? O pessoal chama isso de copa. Para atender a cozinha. Já com uma porta-balcão aqui também. Para sair da lateral. Que temos a cozinha. A cozinha também bem espaçosa. A cozinha mais privada. Para quem gosta, né? Do lado de cá, a gente tem. A dispensa para atender a cozinha. Logo em seguida. A lavanderia. Um tamanho muito, muito, muito bom. Né? E eu vou aproveitar aqui. Sair para cá. Para explicar para vocês. Que aqui tem. Hoje, os proprietários usam como home office, tá? Mas no projeto da casa era para ser uma dependência de empregada. Tá bom? Tem até um banheiro aqui. Aqui tem um banheiro. Para atender. A dependência de empregada. Mas hoje. Hoje estamos de home office. Que é bem utilizado esse espaço aqui. E precisa de um home office. Vamos lá. Voltar para as partes privadas da casa. Para a gente conhecer um pouquinho melhor. Então, voltando aqui para a copa. A gente se depara aqui de novo. Com a sala. Sala muito ampla. Aqui já encontramos as partes privadas. Gente, eu estou encantado. Não sei se vocês conseguem perceber aí. Mas esses detalhes de madeira. É sensacional. Isso aqui é muito lindo. Não sei se no vídeo vocês conseguem sentir aí a sensação dessa amplitude da casa com essa madeira aí. Ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Aqui. Uma sala. De TV. De. Você consegue estar usando como um quarto aqui também. Né? Se precisar. Mas eles têm três suítes. Então, talvez você continue usando com a sala de TV ainda. Logo mais para frente. No corredor. A gente aqui tem o primeiro quarto. Que é o principal. Tá? O quarto principal. Já com um ar-condicionado. Já tem um closet. Um closet daqui. Com um tamanho bem generoso também. E. Um banheiro muito espaçoso. Muito espaçoso, gente. Percebem aí? Um acabamento bacana também. Aqui, ó. Queria mostrar para vocês. Não acabei não mostrando. É... Isso aqui é um cimento queimado, tá? Essa parte do chão é um piso cimento queimado. E esse detalhe aqui. É a madeira. Então, para vocês perceberem aí. Como é diferente essa chácara e... Como é diferente essa chácara e... Linda. Maravilhosa. Não tem o que falar. A sensação de estar aqui dentro é muito bom. Aqui tem um quarto. Aqui tem outro quarto. É... Só que está ocupado pelos proprietários. Então, eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas... Esse quarto aqui é uma cópia que é igual a mesmo de trás, tá? Então, a gente tem aqui. Segunda suíte. Olha que banheiro bacana, gente. E é tudo bem tratado, tá? Essas madeiras. Tudo bem... Bem limpinho. Bem bonita. Não tem cheiro. Enfim. Dá um detalhe bacana no quarto, né? Na casa inteira, na verdade, né? Então, esse quarto aqui. Que a gente estamos. Que é uma cópia desse. Também. Então, aqui possui três suítes. E temos... Essa parte de TV. E um home lá fora. Então, como eu falei para vocês. Aqui dá para fazer uma moradia tranquilo. Não precisa ser só veraneio. Então, eu vou mostrar mais um pouco aqui na parte de fora para vocês. Para terminar o vídeo com essa vista maravilhosa que temos aqui. Não vamos conseguir pegar o pôr do sol hoje. É... Mas garanto para você que o pôr do sol aqui é lindo. Os proprietários já falaram para a gente que é maravilhoso. E... Vou deixar o gostinho para vocês aí. Para você que... Que vai adquirir essa chacra. Eu deixo para você depois para me falar como foi o seu primeiro dia com esse pôr do sol maravilhoso, gente. Vou botar um pouquinho mais para cá para vocês terem noção. Olha isso. Vou pegar de um ângulo diferente aqui. Para vocês conseguem sentir. Isso que é maravilhoso. Nessa pandemia, gente. Nada mais gostoso que você estar num ar desse. Um ar livre. Você pode fazer o que você quiser. Pode sair. E trabalhar home office também. A chacra permite. Olha essa vista que bacana da chacra. Olha isso. Meus queridos. É isso. Quero apresentar essa chacra para vocês aí. Que entrou para a nossa carteira recentemente. Então, você que gostou dessa chacra. Você que está buscando imóvel em Dayatuba. Manda um direct para a gente. Manda uma mensagem para a gente aí. Que a gente vai estar apto a atender vocês. Então, para você que está buscando chacras em Dayatuba. Meu querido. Não perca essa oportunidade. Não vai deixar passar. Vou falar. O valor está excelente. Coisa de oportunidade mesmo.